Alô, alô galera, tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! Responde! Voltando a falar sobre veganismo e cultura védica, consciência, temas mais metafísicos. A gente tava na pergunta... Passou a pergunta 7, viramos a pergunta 8. Na pergunta 7 tem uma questão aqui sobre a Terra plana, etc e tal. Esse é um tema muito viajandão pra entrar aqui. Não tem a ver com o tema do veganismo. Vamos ao pergunta 8, que é... Uma vez que a estrela do mar é um animal que não tem sistema nervoso central, haveria algum problema ético em tratá-lo como um recurso de propriedade? Ou algum recurso ou propriedade? Então, na perspectiva da cultura védica, não importa se é uma vaca, não importa se é um ser humano, se é uma estrela do mar, se é uma planta, se é uma rocha. Tudo isso deve ser feito com uma sensação de reverência ao divino. Toda forma de manifestação, pode ser essa madeira daqui, pode ser esse corpo daqui, pode ser esse ar daqui, pode ser o sol dali. Tudo isso faz parte de um processo de manifestação do divino. Tudo faz parte do divino. Não há nada que não faça parte do divino. E tudo deve ser tratado divinamente, respeitosamente. Não importa se tem sistema nervoso central ou não. Não importa se é anencefalo ou não. Não importa se está com dois meses de gestação ou nove meses de gestação. Não importa, não importa, não importa. A única coisa que importa é que faz parte do divino. E como parte do divino, tudo, absolutamente tudo, como a gente estava falando antes, todas as suas ações, todos os teus pensamentos, todas as suas emoções, todas as suas manifestações verbais, devem ser cuidadas como se o divino estivesse ali. Então tem uma prática na cultura védica que é assumir que o divino senta na ponta da sua língua. No caso, é Sarasva Tisi. Mas tudo que você fala deve ser falado com a consideração que o divino está na ponta da tua língua. E você não deve ofender ele. Então, nesse sentido, eu vejo muitas pessoas veganas revoltadas e xingando as pessoas, etc. E na perspectiva do que a gente está falando de um veganismo espiritual, esse veganismo espiritual deve não só considerar a relação do comércio, a relação do direito de propriedade, essa é uma versão muito pequena do que é o processo de consciência. É uma versão válida para comunicar com as pessoas que vivem no mundo de hoje em dia e aí falar porque a carne é produzida dessa forma, e porque o frango, e porque o peixe, e porque a abelha, mas veja bem, dentro da perspectiva da cultura védica, se você cuida da vaquinha feliz, você toma o leite dela, você faz o gui dela e você reverencia isso divino, é melhor você comer o que eu chamo de vegano de plástico. Proteína de soja texturizada, esquentada no micro-ondas e com um ketchup cheio de conservantes. Ah, mas é tudo sintético, não teve sofrimento animal. Se você quer comer petróleo, bom, você fica à vontade. O teu acne pode dar conta disso ou não. Mas, na perspectiva da cultura védica, você ser vegano de petróleo, emplastificado, não é uma coisa muito benéfica para a tua saúde fisiológica. Se você considera isso mais importante do que o teu corpo, talvez você devia se perguntar se você está sendo vegano com as suas próprias células. Isso é uma questão que eu não vejo muito frequentemente dentro do veganismo, que é considerar se você está considerando as suas células como parte de alguma coisa que você deve respeitar na vida. Muitas vezes as pessoas preferem ficar doentes a não tomar mel, eventualmente. E a minha pergunta é, de que maneira você está respeitando a sensiência das suas células? Porque o movimento vegano, hoje em dia, como eu já disse, para mim é um aparato, digamos, conceitual, filosófico, muito fraco. Essa noção de que é sensiência, é por uma questão de compaixão. O veganismo budista, ele é bem mais inteligente do que o veganismo cientificista. O veganismo cientificista, você, assim, basta pegar um jardineiro que, digamos, consegue sentir as plantas, e ele te mostrar uma planta triste, uma planta alegre, uma planta feliz, uma planta com raiva e etc. Então, a vida é um processo de consciência que se manifesta em todos os setores, inclusive nos cogumelos, inclusive no que for. Então, se você for vegano no sentido da sensiência, você eventualmente pode comer cogumelo, não tem problema. Agora, se você for vegano no sentido da consciência, aí, de repente, você pode até comer um cogumelo, você pode comer uma vaca, você pode viver de luz, desde que você tenha muita reverência em relação à manifestação. Aí você vai falar, ah, mas uma pessoa que tem muita espiritualidade, etc., não pode comer carne. Aí sempre tem aquela questão, né, mas o Dalai Lama come carne. Você vai falar que o Dalai Lama não é um cara com compaixão, é um pouco difícil. Isso significa que a gente precisa comer carne? Não, mas, assim, o fato de você fazer a violência, não significa que é idêntico a você comer carne ou não, usar mel ou não. É muito mais uma postura interna da forma como você está fazendo do que exatamente o que você está fazendo. Eu acho que eu já falei isso na outra transmissão. Dentro da, pelo menos dentro de um grande setor da cultura védica, se você não oferece o alimento ao divino antes de ingerir ele, ele é considerado tamásico, ele é considerado impuro, ele é considerado violento, vamos colocar dentro desse linguajar que a gente está conversando, e indigno de ser um alimento nesse sentido vegano e espiritual. Então, vamos sair do blá blá blá, vamos adiante. 10. Uma vez que não é comprovado que os insetos são sensientes. É, aí é a mesma basófia, né, essa questão da sensiência, tem umas várias perguntas aqui. É válido a estrela do mar? É válido lá o inseto que tem no danoninho? Ah, eu não posso porque, se bem que o danoninho é de leite, né, ele já teoricamente não pode. Mas tem um nome do inseto que é um corante. Chumila. Chumila, sei lá como é que é o nome disso, mas não importa. O que importa é que, ah, eu estou matando um animal, ah, eu vou para o inferno vegano. O inferno vegano está na terra já, porque as pessoas que vivem com esse veganismo neurótico, eles já vivem no inferno psíquico, de toda hora não saber se está comendo uma coisa que teve maltrato animal ou não. E, assim, se você está com o teu sistema nervoso toda hora estressado, tuas células estão completamente desvitalizadas e você está sendo uma pessoa extremamente violenta para a vida dentro do teu corpo. Dentro da perspectiva da cultura védica, do Ayurveda, não importa se você vai comer, e a atenção, num pule da cadeira, uma chuleta com alho, ou se você vai se alimentar de luz. É claro que isso tem algum impacto fisiológico, mas dentro da perspectiva da cultura védica, o que mais importa é o teu estado mental de reverência pela natureza, pelo divino, pelo que seja, diante daquela comida. É claro que se você faz muitas práticas espirituais, você tem uma alimentação com muita carne, vai ser difícil? Vai. O vegetarianismo é, digamos, um resultado, muitas vezes, natural de uma alimentação Ayurveda? É. Mas é obrigatório? Não. Eu falo para as pessoas, é melhor você ser uma pessoa que come peixe e é um peixe, digamos assim, vegano, no sentido de que tenham cuidado ali da forma como aquilo foi colhido, etc. Então, a gente tem que terminar com todos os pescadores, porque todos os pescadores estão matando bichinhos, etc. Gente, se o teu estômago não matar um monte de bactéria, você vai morrer. Entende? Então, assim, dentro da perspectiva da cultura védica, o processo de vida envolve o processo da morte. Você achar que você vai viver numa vida sem matar nada, ah, mas não é necessário. Hoje em dia, a gente tem conhecimento para ficar tomando vitamina e substituir as coisas. Cara, dentro da perspectiva do Ayurveda, a gente come comida, a gente não come vitamina, a gente não come coisa sintética, a gente não come coisa que vai no micro-ondas, que vai no congelador. Ah, mas se comer uma vez, vai morrer. Não estou propondo aqui um Ayurveda fanático, não, tá, gente? Eu só estou dizendo que a cultura vegana, desse tipo assim, ai, eu sou vegano, eu faço parte do fã-clube, eu sou vegano, olha como eu sou gostosão, olha só como eu sou bonzudo, porque eu me preocupo com os direitos dos animais, aí come uma comida cheia de agrotóxico, assistindo TV Lisão, xingando a pessoa do lado, esses imbecis que não percebem que estão destruindo a água na terra, e etc e tal. Veja bem, mais uma vez, para não parecer que eu sou contra o veganismo, por isso que eu gravei o vídeo lá do veganismo e a rimsa. Que a ideia, da forma como eu entendo que o veganismo é válido, é de uma postura de respeito em relação à vida. E aí você vai falar, como é que um vegano lá na Sibéria vai ser um Inuit, ou o que a gente chama de Esquimó, vai ser um vegano sem caçar a foca. Putz, é realmente um problema existencial um cara caçar a foca ali? Pode ser que eu não goste de comer carne de foca, mas você dizer que aquilo dali é um pecado, e que aquela pessoa vai para o inferno vegano, é uma coisa meio problemática, assim, sabe? É de um grau de irradia na mente, de botar um certo absoluto, e pegar um orarro em virgem, e falar, nós temos que mudar o mundo inteiro, nós somos neuróticos, ninguém ao nosso redor pode ser diferente da gente. A gente tem que fazer um decreto de bula papal, e a bula papal vegana diz que, a partir de agora, você não pode mais comer, sei lá, espirulina, você não pode mais comer alga. Agora, todos os veganos, de acordo com o radicalismo vegano, tem que se alimentar de luz, porque nós descobrimos que a sensiência não basta, nós descobrimos que todas as coisas têm consciência. Assistimos o Namastê Responde, e percebemos que nossa base teórica é um lixo. Então, vamos agora todo viver de luz, e dizer para a humanidade, nós devemos viver de luz. É um radicalismo estúpido, certo? Mesmo que tenha algumas pessoas que tenham uma capacidade de viver de luz, isso não quer dizer que nesse momento está todo mundo, digamos assim, karmicamente no momento, de viver se alimentando de uma maneira muito mais fisiologicamente avançada e delicada. Para uma pessoa que se alimenta de luz, aí você vai falar, ah, mas agora eu não quero mais, eu quero continuar comendo o meu tofu peri, porque eu gosto de comer. É, você vê que o veganismo não é um movimento espiritual. O veganismo é um movimento de direitos humanos hoje em dia, tudo bem que no início não era assim, isso eu já gravei lá na palestra, mas o veganismo original, como está nessa palestra do veganismo é a rença, é lá os jainistas, os hinduístas, é uma galera que veio gerar o que no ocidente virou o vegetarianismo, e hoje em dia está, digamos, nessa tentativa de fazer um vegetariano 2.0, que é o veganismo, falando, ah, vocês veganos tomam leite, vocês não sabem como as vaquinhas são cuidadas. É claro que a forma como as vaquinhas hoje em dia são cuidadas está longe de ser daquela forma como está lá na embalagem da coisa no supermercado. Mas, a ideia é, veja bem, não adianta você ser vegano e comer agrotóxico, cara, talvez seja melhor você tomar um leite orgânico, vai te fazer menos mal, tem menos violência ali, tem menos estupidez, embrutecimento humano. Aí tem uma outra pergunta aqui doce, se os espermatozoides, aí tem outro, se as plantas, aí tem outro, o que mais, que além dos espermatozoides, etc., podem respirar sem auxílio dos pulmões e guelras. É quase que uma cartilha, assim, veganismo, as pessoas não pensam muito, elas são muito doutrinadas, não estou dizendo que todo vegano é estúpido e burro, eu estou dizendo que muitas vezes o movimento vegano, você aperta ele e você fala, cara, fala sério, assim, isso é estupidez, traz algum tipo de argumentação um pouco mais razoável. Veganismo tem uma beleza espiritual fundamental de cuidado em relação à vida, procurar ter menos violência, procurar ser mais consciente de que todos nós fazemos parte de uma mesma essência, de uma mesma consciência, de um mesmo divino. Agora, esse blá blá blá, cara, não tenho paciência não, assim, você pode bater no peito dizendo que é vegano e achando que é o máximo, para mim você está comendo petróleo, passando cosmético, que não foi testado animal, ok, que não seja testado animal, é super bem-vindo, mas, você achar que vegano de petróleo é uma forma melhor de vivência, a gente vai chegar aqui na pergunta do ciborgue, cara, você pode ser um vegano ciborgue aí à vontade, isso para mim não tem o menor valor, para mim isso é um processo de embrutecimento da consciência, mas se você quiser, eu não sou radical, você fica à vontade, cada um segue o que sente que é melhor, para o seu processo cármico. É necessário ter uma mente para ter interesses? Aí tem essa questão de direito legal, que o que justifica a propriedade é interesse, não é interesse? Galera, eu já estudei alguma coisa de ciência política, ciências sociais, economia, eu tenho uma visão bastante, digamos assim, segura em relação à propriedade privada, etc. isso tudo para mim é muito raro, se a gente quiser conversar sobre propriedade privada, aí a gente faz um namastê, a hora da plaquinha, o namastê responde sobre propriedade privada, sobre um monte de coisa assim, mas isso daqui, eu tenho um vídeo lá que a namastê fala aos economistas, quem quiser pode assistir. Um paciente diagnosticado com morte cerebral, é que tem seu corpo mantido vivo por aparelhos, tem interesse de continuar vivo? Sei lá, depende, depende da pessoa, depende de quem está ali, depende daquela alma, pode ser que sim, pode ser que não, é certa a eutanásia, a eutanásia é um tema assim interessante, Bruno, a gente responde. Um paciente diagnosticado com morte cerebral, que tem seu corpo mantido por aparelhos, ah, essa foi, 16, considere que construímos uma máquina, ah, chegamos na pergunta do ciborgue, então antes da pergunta para o ciborgue, vamos fechar esse set daqui, e vamos ao próximo, namastê, responde. Mais informações, Tiago namastê, página do Facebook, perfil, acompanhe nossas transmissões por lá, namastê.